Pessoal, bom dia. Eu vim me apresentar como pré-candidato a prefeito de Altamira e dizer para vocês, em primeiro lugar, que eu não sou político. Eu decidi colocar meu nome à disposição porque eu acho que a Altamira está precisando de um gestor e não de um político. Não é fácil eu largar minhas coisas para colocar meu nome à disposição, mas eu coloquei meu nome à disposição justamente por conta disso. Eu estou sentindo a dor. A emoção minha que eu estou jogando para fora é a dor que eu estou sentindo de ver minha cidade desse jeito. Eu escolhi isso aqui para eu vir morar. Eu vim para cá 17 anos atrás e consegui tudo que eu tenho aqui. Eu não posso ser ingrato com a Altamira. Então, se para mudar a Altamira é colocando o nome à disposição para ser pré-candidato, depois eu vou pôr, entendeu? Mas para isso acontecer, nós todos temos que estar unidos. Nós estamos na luta, mas a luta só vence mediante a ajuda de cada um. O soldado não vai para a guerra sozinho.